O novo caminho de luz, com terapias de alma agora na Maia, num espaço verde, natural e energético. Temos terapias variadas para o equilíbrio da sua energia vital, na união da mente, corpo e espírito, harmonizando assim e balanceando a energia interna com a do ambiente externo, entre os planos físico e espiritual. No caminho de luz, ajudamos a descobrir-se, a entender e equilibrar em consciência as suas vivências, com tarot, leitura de aura, mensagens do mundo espiritual, hipnose, regressão e constelações familiares, onde entendemos que ao vir ao mundo, no seio de uma família, não herdamos somente um património genético, mas também crenças, repetição e esquemas de comportamento. Marque já a sua consulta através do número 910-278-290, no Facebook, Novo Caminho de Luz. Caminho de Luz, um espaço seu. O caminho que o lembra que o mais importante é sabermos que tudo começa dentro de cada um de nós.